Para comentar um pouquinho sobre essa questão, eu quero chamar o Guga Almeida aqui para a nossa conversa, para a gente bater um papo, porque minério de ferro na China, em alta, também tem bastante reflexo aqui no Brasil. Guga, muito bom dia para você, queria ver como é que você está analisando essa alta, depois de uma semana sem negociação lá na China, como que você vê essa alta da commodity nessa segunda-feira, como será que está esse cenário para as empresas que já tiveram um crescimento na semana passada, mineração e siderurgia aqui no Brasil também. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Bom, esse tema do minério de ferro, a gente tinha dois níveis de preço que para mim eram extremamente importantes, estou abrindo aqui o meu gráfico para que a gente possa conversar. dois níveis extremamente importantes. O primeiro deles, a gente superou, que era o primeiro repique até a região dos 132 dólares. Então, o primeiro movimento, conforme estou mostrando aqui para vocês no gráfico, era para buscar os 132 dólares. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, então? Bom, está sendo compartilhado aqui. Eu não estou vendo aqui ainda. Aí, boa. Ah, bom, beleza. Bom, o segundo nível é para buscar a região dos 160 dólares, tá? 160, 150, algo do tipo. E é para onde está caminhando, tá? Eu acho que, mais uma vez, surpreende aquele analista que olha dados estatísticos passados, então o pessoal teve dificuldade de imaginar que poderia ter uma alta de 100% do minério de ferro, depois que a gente chegou lá nos 90 dólares. Então, começa toda aquela conversa, né? A China não vai acelerar. O pessoal olha muito para o que passou e não o que vai vir a acontecer. De fato, a gente está enxergando aí uma China desacelerada. Ok, a gente está enxergando uma China desacelerada. Dados que colaboram, além de toda a pressão do governo para a redução do preço da commodity, né? Também vem os dados de China desacelerando. Só que depois começa um movimento contrário. A gente vê aí que, de fato, a China precisa acelerar. E o mundo está demandando commodity, está se entendendo que esse nível de preço vai se manter por um patamar de tempo maior. E, obviamente, isso tende a manter esse movimento que nós estamos tendo de busca por empresas no setor de commodity e aí acaba se beneficiando tanto Vale, Petro, entre outras empresas aí que tratam, que trabalham com commodity. Música 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 Música